O ano de 2023 marcou aí o Discord como uma tentativa de lançar uma atualização completa para a versão mobile do aplicativo. Ou seja, quem usa o celular pelo iPhone, pelo Android ou até por tablets, né? Enfim, qualquer dispositivo móvel. E apesar desse experimento ter sido um fracasso, porque o Discord eventualmente teve que reverter ele, muita gente não gostou, isso deu um grande aprendizado para a plataforma de como eles trazem novidades para os membros. De uma forma que eles melhoram sua habilidade, mas não caiu aquele estranhamento de coisa nova que sempre tem. E agora, mais que um ano depois, o Discord finalmente se organizou e tomou coragem de criar novos experimentos para evoluir a plataforma, só que dessa vez para o computador. E quem sabe futuramente também para o mobile, né? Então sim, nos próximos meses o Discord provavelmente vai mudar completamente a sua cara. E essas novidades e muitas outras eu vou mostrar no vídeo de hoje. Tem uma ideia genial e quer colocar em prática? Então se liga na hospedagem da Square Cloud. A maior hospedagem de bots e sites da América Latina, com tecnologia, suporte dedicado e uma configuração fácil e rápida. Desde planos básicos para você tirar a sua ideia do papel, até planos empresariais para você escalar o seu projeto. Suba de nível com a Square Cloud, o link está na descrição. Fala galera, beleza? Aqui é o Dune. E hoje a gente vai falar aqui sobre algumas atualizações que o Discord soltou aí. Na verdade, rumores, né? Tem coisa que já chegou, tem coisa que eles ainda estão testando. Então vamos agora para a tela do computador para a gente dar uma olhada melhor. Então pessoal, estou aqui no Discord do Dominando, aqui a gente tem uma pequena resumida, um compilado de atualizações. Então vamos ver quais foram elas, tá? Teve muita coisa super legal. Lembrando, se você quer virar aluno Dominando, ter acesso aqui ao nosso grupo de alunos e também, claro, a todas as aulas, dá uma olhada aqui no link da descrição, tá? E uma novidade curiosa, né? É que o Discord tem o seu próprio automoderador nativo, né? E quando alguém faz alguma coisa que quebra as regras dessa automoderação, seja que o próprio Discord colocou ou você de forma personalizada, ele envia num canal de logs o que é que houve de errado, né? Então nesse caso aqui, esse Lemon Juice escreveu uma palavra que era proibida e aí veio aqui como log. Antigamente, você não tinha como ver o contexto de quando essa mensagem foi enviada. Ela só falava que mensagem foi bloqueada, em que canal, fala o horário e a data, né? Então tecnicamente, se você fosse lá no canal, fosse mais ou menos nesse horário e data, você conseguia ver o que tava tendo de contexto ali naquela conversa. Mas era uma coisa que era muito trabalhosa, né? E aí o Discord lançou esse novo botãozinho aqui, ó, Jump to Surrounding. Ou então vá para o contexto, né? Que quando você clica nesse botão, o Discord já te leva exatamente pra o momento ali das mensagens que estavam sendo enviadas, quando ocorreu essa infração. É uma novidade muito boa, uma novidade super simples. Mas o curioso dela é que era uma coisa que não tinha no Discord, só que era uma coisa que já tinha em clientes modificados da plataforma como o Vincord. E aí depois de terem criado esse plugin aí pra esses clientes modificados, que é realmente uma ferramenta que ajuda bastante no dia a dia, eles foram lá e copiaram, né? O Discord foi lá e copiou dos clientes modificados a ideia e agora a gente tem de forma nativa um a zero aí pro Vincord, né? Uma coisa legal também é que usuários do Discord agora tem três meses grátis de Amazon Music, que é, né, o aplicativo de música da Amazon. Então se você tem o Discord, você pode clicar nesse link aqui, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição, tá? E aí você tem três meses grátis você assinando por aqui. Ah, Duny, mas pô, o que eu vou querer ter Amazon Music? E aí que entrou outra novidade super legal. O Discord oficialmente lançou o seu aplicativo de música dentro da plataforma. Então se você vier aqui nas atividades, né, você pesquisa Amazon Music, você vai achar. E você literalmente pode ter meio que um Spotify dentro do Discord nativo. Então é tipo um super bot de música oficial da Amazon. É claro que você precisa ter o Amazon Music comprado, né, pra conseguir usar. Só que se você usa Discord, você consegue três meses grátis. Então é bem legal. Então pra quem gosta de aqui ouvir aquela música no Discord com os amigos, curte bot de música, essa aqui tá sendo uma boa oportunidade. Agora também o Discord vai ter uma ferramenta de você salvar mensagens e criar lembrete diretamente pelo Discord. Então você vai poder criar um lembrete, né, sei lá, daqui a três horas me lembre de ler essa mensagem importante. Então é só você clicar dentro do Discord nativo mesmo, sem bot nem nada. Eu já falei sobre esse update aí nos últimos vídeos, mas uma novidade que talvez o pessoal não goste é que vazou essa imagem aqui, ó. Salve imagens e crie lembrete com nitro e o botãozinho pra comprar. Então assim, galera, é uma novidade aí que o Discord está estudando pra ser exclusiva para assinantes, o que não é uma coisa legal pra maioria dos usuários aí, principalmente quem não paga. A gente também teve uma nova coleção chegando no Discord, que é a coleção Dojo, que é bastante legal, assim, acho que muita gente gostou quando eu tinha soltado o spoiler dela no último vídeo. E o spoiler estava correto, de fato, essa coleção veio a lançar. E agora a gente, inclusive, tem acesso a todas as coleções, os itens, as decorações e os efeitos. Então a gente vai ter esse aqui do Kabuto, uma máscara de Oni, um chapéu de palha. São decorações de avatar que elas não têm muita animação, pelo menos essas aqui, mas que são muito bonitas. Ó, na real, clicando aqui, ó, você consegue ver que tem uma animaçãozinha assim. Não é muito complexa, mas tem, né? Aqui, ó, chapéu de palha, essa aqui chove, fica azul e tal. Aí, por enquanto, só isso. Tem essa aqui, Sakura de tinta, que sai caindo as folhas. Tem esse aqui, ó, Combatente Sakura, que são duas lâminas, né? Achei bem interessante. E tem essa aqui, ó, Marca de Shuriken, da hora também. E aí, agora, os efeitos de perfil, né? Tem esse aqui, ó, Maldição do Oni. Tem esse aqui, ó, de tinta e aço, eu achei bem da hora também. E, pra finalizar, esse aqui, ó, Katana Sakura. Ou Katana, eu não sei como é que fala. Além disso, a gente também teve alguns itens novos aqui na coleção Valorant Champions, né? Agora a gente tem, agora, esse efeito aqui, ó. A coleção já tinha lançado, mas essa decoração específica, ela tava limitada pra só lançar agora. E ela finalmente lançou. Eu achei linda, inclusive, tá? E a gente também tem esse novo pacote, né? Que tem essa decoração nova e também tem o efeito do ícone, né? E aí, esse pacote novo tem 41% de desconto. Eu achei que vale a pena, sim. Pra quem gosta aí do jogo, tá da hora. Lembrando que as outras decorações que foram lançadas no pacote anterior do Valorant também estão de volta. Então, se você quiser garantir, aproveita. O Discord também tá trazendo novas bandeiras de aplicativo, novas flags. Pra quem não sabe, pessoal, flags são coisas que tem no seu perfil, normalmente estão envolvidos com as insígnias. Então, por exemplo, cada insígnia que eu tenho aqui no meu perfil, quando você fala mais de como funciona tecnicamente o Discord, ele aparece no perfil como essas flags, essas bandeiras. Então, a do Rap Squad tem um nome, a do Desenvolvedor Ativo tem outro e assim por diante. Tem algumas flags que não tem a ver necessariamente com insígnia. Por exemplo, quando a sua conta, ela fica suspeita de spam. Você recebe uma flag também e não é exatamente uma insígnia. Mas a maioria delas são esses emblemas, sim. E aí o Discord criou duas novas flags para aplicativos, ou seja, para bots, né? Uma chamada Promoted, que significa aplicativo promovido. Provavelmente são aqueles aplicativos que o Discord quer dar atenção. Então, aqui no diretório de aplicativos, às vezes quando você entra pra ver os apps, você sempre tem uma aqui que tá em promovido, né? O Discord meio que impulsiona. Então, esses aplicativos vão ter talvez aí uma nova insígnia, ou talvez só isso marcado ali como código, né? E também tem uma aqui que é parte, né? Que seria parceiro. Até então, só usuários de Discord tem essa flag de partner, que é exatamente aquela insígnia que são para donos de servidores parceiro. Mas agora, quem sabe, isso aqui não significa que também vai ter um programa de parceria para bots, né? Quem sabe, seria muito interessante. Enfim, é tudo que a gente sabe que essas flags vão existir. E quando a gente tiver mais atualizações, é claro que eu vou deixar vocês sabendo. Então, pra não perder, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que aí o YouTube vai te notificar quando tiver uma novidade. O Discord também atualizou os cargos vinculados. Agora você vai poder mencionar esses cargos, né? E aí, pra quem quiser ver exatamente qual vai ser o formato, dá um print aqui nessa tela. Vai ser assim. Vai ser até meio confuso, mas, enfim, vai ter como, né? E o Discord está evoluindo na mudança que eles querem fazer no aplicativo. Eles querem mudar completamente a estrutura do app, né? Primeira coisa de todas, que não tá mostrando nessa imagem também, mas o banner, sabe aquela imagem que fica ali no topo do servidor? No caso de servidores com nível 2 ou mais de impulso, Essa imagem provavelmente vai ficar um pouco mais fina. Essa imagem aqui que eu tô falando, ó galera, essa imagem aqui do banner. E outra coisa que vai mudar também são esses botões aqui, ó. Guia do servidor, eventos, canais de cargos e membros. Agora, esses botões, né, alguns deles, eles vão ficar aqui em cima. De fato, como botões e não como se fossem canais, tá? Então ele vai ficar aqui em destaque, eu gostei bastante. E aí, apenas o guia do servidor e a loja do servidor que vão ficar aqui mais embaixo. Os canais também, eles vão aparecer dessa forma aqui, não vai mudar muito. E uma coisa que vai mudar um pouco mais é essa parte aqui do usuário, né? Normalmente é um quadrado que ficava mais assim, nessa parte aqui dos canais. Agora ela vai ficar meio como um menu suspenso. Meio que por cima desse menu maior aqui, todo cinza. Que por sua vez também vai mudar, porque hoje no Discord, né, Tem esse menu, tem um menu mais cinza, que é esse aqui onde fica o chat. Tem esse aqui um pouco mais escuro, que são os canais. E tem um muito mais escuro, que é o dos servidores. Agora isso vai mudar, né? Vai ficar um cinza só, essas duas abas aqui. Vai ficar claro só a parte do chat mesmo. E uma coisa super legal que eles vão mudar aqui é você poder redimensionar as abas no Discord. Então agora, galera, você vai poder aumentar ou diminuir o tamanho dos canais de texto. Você vai poder deixar grandão assim, ó, ou deixar mais fininho. Então isso agora vai ser uma opção do usuário no Discord. Os módulos vão ficar muito mais separados, mais harmoniosos, e você agora vai poder personalizar um pouco mais. O que vai ficar super legal. Eu, pessoalmente, achei a ideia genial. E o que é que vocês acharam? Coloca aqui nos comentários pra eu ficar sabendo. Então é isso, galera, espero que você tenha gostado. Se curtiu o vídeo, deixa o joinha, ajuda o Duny aí. Esse apoio ajuda realmente bastante o canal. E eu vou deixar dois outros vídeos bem legais aqui, se você quiser assistir. Eles foram escolhidos aí especificamente pra você. Tenho certeza que você vai gostar de ambos. Então continua aí com o Duny, eu acho que vejo você na próxima. Fui! E aí